Olá, mais de mil jovens e adultos do estado do Piauí formaram-se pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. A cerimônia de formatura realizada em Teresina contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff, que fez também a entrega de diplomas a alguns dos formandos. Desde a criação do Pronatec em 2011, cerca de 7 milhões de matrículas foram feitas no programa. A meta é formar 8 milhões de alunos até o final de 2014 em todo o país. Veja como foi a cerimônia realizada em Teresina. Ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Teresina, Firmino Filho. É com grande satisfação que a cidade de Teresina mais uma vez recebe a presença da presidenta da República, Dilma Rousseff. Neste ano, neste ano, no mês de fevereiro, a presidenta Dilma aqui esteve e esteve para lançar um conjunto de projetos de mobilidade urbana na nossa cidade. Projetos como a reforma do metrô de Teresina, assim como também um conjunto de obras que irão viabilizar a implantação na cidade de Teresina do seu novo plano diretor de transporte urbano. Sabemos das dificuldades que as cidades médias e grandes brasileiras estão passando e a cidade de Teresina não é diferente. Então é importante destacar que essa parceria com o governo federal vai nos permitir nos próximos anos avançar significativamente na mobilidade urbana. Prestar contas e dizer que em relação a esses recursos, a prefeitura está avançando nos projetos e nós temos a certeza absoluta que nos próximos anos nós vamos ter uma grande onda de investimento para fazer o enfrentamento desse grave problema pelo qual passa a maioria do nosso povo, o povo teresinense. Nessa tarde nós temos uma segunda visita no ano de 2014. A presidenta vem basicamente para participar dessa bonita festa de formatura de várias turmas do Pronatec. Nós sabemos que o Brasil passou por profundas reformas nos últimos anos. O Brasil, quando saiu da ditadura, herdou. Herdou uma economia baseada, baseada, caracterizada por uma inflação crônica e por um desemprego estrutural quase que permanente. De lá para cá é importante salientar, profundas mudanças aconteceram. Não apenas nós conseguimos derrotar a inflação crônica, mas nós conseguimos reaver o antigo caminho da economia brasileira que era o caminho do crescimento. E quando esse crescimento acontece, é necessário que nós possamos fazê-lo de forma o mais igual, o mais equilibrado, o mais socialmente justo possível. E para que todos possam participar dos frutos desse crescimento, é necessário que nós possamos fortalecer as políticas de qualificação profissional. Portanto, o Pronatec é um grande programa, baseado na ideia de rede, de articulação, na qual vários atores importantes participam, não apenas os entes federativos, mas também entidades ligadas ao famoso Sistema S. Ministrando e dando cursos de qualidade, possibilitando que as pessoas possam se qualificar e buscar mostrar a sua qualidade, buscar a sua oportunidade no mercado de trabalho. Portanto, vai aqui o nosso elogio ao Pronatec, um grande programa e que merece o respeito e a admiração do povo brasileiro. A ex-presidente Dilma, dizer não apenas da gratidão pelo grande trabalho feito pelo Pronatec, dizer não apenas dessa imensa repercussão que o Pronatec tem na nossa cidade, mas gostaria também de repetir aqui alguns pedidos, algumas reivindicações que são pedidos não do Firmino, não da Prefeitura, mas que são da cidade e do povo terezinense. E eu foco num tema que é recorrente nos meus discursos, já tenho conversado muito com o senador Wellington Dias sobre isso, tenho conversado muito com o deputado Marcelo Castro sobre isso, com o deputado Assis Carvalho sobre essa questão que é crucial para que nós possamos avançar na melhoria da qualidade de vida do povo terezinense, que é a questão da urgência e emergência da nossa saúde pública. Nos últimos seis anos, a Prefeitura de Terezinha que gastava algo em torno de 16% da sua receita corrente líquida, hoje gasta 33%. Nenhuma capital gasta, compromete tanto a sua receita corrente líquida quanto a capital de Terezinha, capital do Piauí. A mais próxima, que é Fortaleza, disputando com Belém, é algo em torno de 24%. Portanto, não apenas nós temos tido um grande esforço financeiro para bancar a nossa rede de atenção básica, para bancar especialmente o hospital de urgência de Terezinha, mas principalmente nossa população tem sido prejudicada, especialmente porque grande parte de cada 10 pacientes que chegam no HUT, apenas 3 são de Terezinha, 7 são do interior do Estado ou são do Maranhão. Portanto, a nossa saúde está sofrendo. É necessário que nós possamos reforçar esses elos federativos, tanto com o governo do Estado. Conversamos muito com o governador Antônio José Moraes Souza Filho. Estamos fazendo um plano de ação para fortalecer os hospitais regionais do Estado, especialmente o HGV. Mas é necessário também que nós possamos contar com essa solidariedade, solidariedade do governo federal. Terezinha tem grandes desafios e precisa do governo federal. O hospital universitário, que foi inaugurado no final de 2012, ele ainda não está em plena capacidade. E ele precisa do apoio do Ministério da Educação, deve ser, para que possa plenamente trabalhar como retaguarda do Hospital de Urgência de Terezinha, o HUT. Da mesma forma, é necessário que nós possamos avançar na negociação com o Maranhão. Terezinha e o Estado do Piauí bancam grande parte da saúde pública do Maranhão. E essa é uma questão crônica que se perpassa por décadas e isso precisa ser enfrentado. Não menos importante, é necessário também que nós possamos rever, rever o compromisso financeiro do governo federal com o município de Terezinha e com o Estado do Piauí. Nossa saúde passa por momentos difíceis e o que nós estamos lançando aqui, em nome do povo de Terezinha, é esse SOS para a nossa Presidenta da República. Sabemos da sua sensibilidade, sabemos do seu compromisso e sabemos também do seu rigor técnico e gerencial. E é por isso que nós temos a certeza de que a nossa Presidenta vai dar respostas objetivas em relação a esse problema tão sério. Mas para encerrar, pois não posso me alongar muito, é um momento de festa, momento de festa. Nós temos no Piauí e no Brasil momentos de festas e momentos de reflexão. Mas é necessário dizer que nós comemoramos e celebramos aquilo que é bom. Nós comemoramos e celebramos os nossos avanços e as nossas conquistas. E é por isso que nós estamos aqui, para dar um viva de alegria pelo trabalho fantástico feito pelo Pronatec aqui em Terezinha e nosso Estado do Piauí. Então, parabéns, nossa gratidão à Presidente Dilma, parabéns a todos os técnicos envolvidos do Governo do Estado, Secretaria da Educação, lá da Prefeitura, o pessoal da Cênticas, todo o Sistema S envolvido, enfim, todos aqueles que participaram. E parabéns em especial a vocês, formandas e formandos, que vocês, com esse instrumento, possam ter uma melhor oportunidade e que esse instrumento possa fazer uma diferença na vida de cada um de vocês. Um grande abraço, boa tarde! O Pronatec tem contribuído para elevar a qualificação de jovens do ensino médio e de beneficiários do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal. Neste momento, convidamos a senhora Larice Carneiro da Frota Brito, formanda do curso de técnico em logística do SENAC, para fazer a leitura do juramento de formatura, que será repetido consecutivamente por todos os formandos do Pronatec. Solicitamos a todos que se mantenham em pé durante o juramento. Prometo cumprir o exercício da minha nova profissão Com zelo Dignidade Empenho e ética profissional Prometo Assumir o compromisso de aprender sempre mais Colocar em prática a formação recebida E ser instrumento de progresso De minha família De minha comunidade E do meu país Prometo Como cidadão No exercício da minha profissão Contribuir para a construção Contribuir para a construção de um Brasil Contribuir para a construção de um Brasil Maior e melhor Assim prometo Assim prometo Convidamos a seguir a oradora Isa Rayane Vieira da Silva Do curso de técnico em mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí A proferir o discurso de formatura Meu nome é Isa Rayane Tenho 20 anos E fui estudante de escola pública durante todo o ensino médio Ensino fundamental, desculpe Na oitava série me preparei para entrar no Instituto Federal do Piauí Por ser uma instituição com qualidade de ensino reconhecida Foi uma seleção difícil Da minha escola, somente eu e uma outra colega passamos Escolhi o curso de mecânica Por afinidade e por influência do meu pai, que é mecânico de automóveis Num curso ainda predominantemente masculino Éramos apenas 4 mulheres Numa turma de mais de 40 alunos Senhora Presidenta Quem aguenta uma turma só de homens? No decorrer do curso As outras 3 meninas desistiram E eu terminei sendo a única mulher Obrigada Meus colegas me tratavam como a rainha da turma E entre estudos e brincadeiras fiz muitas amizades O curso técnico, senhora Presidenta É mais do que uma oportunidade de melhorar nossa visão de mundo É também quando, no contato com a prática A gente antecipa nossa decisão sobre o ensino superior E a atividade profissional Por isso, é tão importante o desenvolvimento De um programa nacional de acesso ao ensino técnico Como o Pronatec Para dar a oportunidade As pessoas de estudar E escolher qual carreira buscar e seguir Hoje, trabalho numa empresa que também atua na área da mecânica Que é a profissão que eu gosto E com a qual me identifico Penso que é fundamental As pessoas fazerem o que gostam Os outros veem o lado bom Do que a gente está fazendo E se espelham As pessoas percebem Que o estudante do curso técnico Se esforça para conseguir Um futuro melhor E querem estudar também Nós, estudantes De cursos técnicos Temos prestígio na sociedade No mercado de trabalho Os empresários visam candidato Com qualificação profissional Uma formação qualificada É um diferencial no currículo Durante uma seleção para qualquer emprego Concluí meu curso técnico Mas, na verdade, não saí do instituto Nem ele de mim Volto e sempre voltarei para mais formação Agradeço a todos aqui presentes A presidenta Dilma Aos que fizeram e fazem parte Dessa história de qualidade Desculpe Dessa história de educação pública de qualidade E aos colegas e professores Por fazerem parte da minha história Obrigada Fará uso da palavra Neste instante O ministro da educação Henrique Paí Eu queria dizer Que é uma satisfação Estar aqui Uma formatura do Pronatec Mais uma Que ocorre em todo o Brasil E eu queria dizer Que esse é um momento especial Momento de muita emoção Para todos nós Porque existe Um compromisso muito forte Do Ministério da Educação Do governo da presidenta Dilma Em fazer com que o Pronatec Tenha resultado Cada vez maior E nós Quando vemos uma formatura como essa Ficamos muito emocionados Exatamente porque nós estamos vendo Que o trabalho Que está sendo feito lá em Brasília Tem resultado E esse compromisso Que nós temos Com o Pronatec Com a educação profissional do Brasil Na realidade é um compromisso Com a educação brasileira como um todo Porque nós sabemos Porque nós sabemos Que é importante Que o país Valorize cada vez mais a educação Para que nós não tenhamos O cenário que nós tivemos No passado Onde O país crescia Se desenvolvia Melhorava a agricultura Melhorava a indústria Melhorava os serviços E não melhorava a educação Então O governo Ele tem que ter Uma preocupação central Com a economia Mas principalmente Com a questão educacional Porque é a base Para que a gente possa Ter um desenvolvimento sólido E levar o nosso país A ser um país desenvolvido E aqui Eu queria dizer Para vocês todos Que nós estamos fazendo Esse esforço Muito grande Para que nós tenhamos Ações fortes Da creche Após a doação Falou aqui o nosso Prefeito De Teresina E nós temos Uma parceria muito firme Muito forte Com vários municípios do Brasil Em relação A construção de creches De todo o Brasil Nós temos uma meta De construir 6 mil creches De contratar 6 mil creches Até o final de 2014 Já contratamos 5 mil E vamos chegar A 6 mil E queremos Fazer com que elas Sejam implementadas Executadas E para isso Precisamos da parceria Dos municípios Outra ação importante É a questão Da alfabetização Na idade certa Que nós Trabalhamos fortemente Para atender Essa demanda E resolver de vez A questão da alfabetização Das crianças Até os 8 anos E para isso A nossa presidenta Determinou Que nós tivéssemos Uma ação muito firme E envolvesse Todos os alfabetizadores Do país E nós conseguimos Envolver 314 mil Alfabetizadores A partir Da formação Das nossas universidades Federais E aqui no Piauí É um exemplo disso Nós já temos 8 mil e 600 Professores Alfabetizadores Fazendo o curso Da mesma forma Nós temos que avançar Para que a educação No ensino fundamental E no ensino médio Seja ofertada Em dois turnos Que nós tenhamos Uma educação Em tempo integral Como os países Envolvidos De todo o mundo Tem E aqui no Brasil Não pode ser diferente E nós temos avançado Em relação a isso Tanto A partir dos programas Do Ministério Do Ministério De Educação Que estimulam A matrícula Em tempo integral Como também No próprio censo Da educação básica Onde nós já tivemos Um crescimento importante De 140% De 2010 A 2013 Então todas Essas ações Demonstram Que nós estamos Muito preocupados Com a questão Da educação básica Da educação infantil Que é a raiz Da desigualdade Onde nós temos Que apostar muito Até a questão Da educação Em tempo integral Agora É importante dizer também Que esse governo Dá oportunidade Também no ensino superior Também na educação profissional No ensino superior Nós temos aqui A nossa Universidade Federal do Piauí Que foi uma referência Para o Ministério da Educação Na expansão Das universidades federais Começou lá No governo Do presidente Lula E agora No governo Da presidenta Dilma E temos também A participação Aqui das matrículas Do setor privado Com o ProUni Que são bolsas gratuitas E com o Fies Todo esse esforço É um esforço Que tem sido feito Para que nós tenhamos Uma educação Cada vez melhor E que nós tenhamos Uma mudança Na mentalidade Dos jovens brasileiros Em relação à educação A perspectiva Do jovem brasileiro Agora Não é só O mercado de trabalho A perspectiva Do jovem brasileiro É a educação Para que ele possa Ter a sua promoção Social Isso é muito importante É uma mudança De visão Que o Brasil Está vivendo E aqui no Piauí A gente vive Essa realidade Há uma parceria Do Estado Nós tivemos Uma evolução importante Aqui Que começou Lá no governo Do senador Wellington Dias Onde nós conseguimos Avançar muito Em relação ao IDEB Conseguimos aqui no Piauí Ter um resultado expressivo De qualidade Na educação E aqui nós temos Um exemplo Presidente Que eu gostaria de destacar Que é exatamente O nosso município De Cocal dos Alves Onde nós temos Uma escola Escola Augustinho Brandão Que é uma referência Para o Brasil Que já foi matéria No Fantástico Matéria em todo o Brasil O que demonstra Que esse Estado Está fazendo a diferença Em relação à educação São diversos prêmios Que essa escola tem Em várias Olimpíadas Em todo o Brasil Inclusive na Olimpíada De Matemática E a presidenta Teve recentemente Entregando as medalhas De ouro Na Olimpíada de Matemática E pôde entregar a medalha Para os alunos De Cocal dos Alves Então é um orgulho Para esse Estado E é um orgulho Para o país Cocal dos Alves E essa escola Eu queria dizer também Que nós Estamos fazendo Um esforço grande Em relação À educação superior Aqui Da nossa Universidade Federal E nós Temos que dizer Presidenta Que Nós avançamos muito Aqui Não só No ensino Na formação Mas o hospital Universitário Ele na verdade Foi uma obra Que estava paralisada Durante mais de 20 anos E nós Resgatamos Esse hospital Universitário Construímos o hospital E agora Dos 200 leitos Que o hospital tem Nós já temos 100 leitos Em funcionamento Justamente porque Aqui nós implantamos A nossa empresa De hospitais Universitários E essa empresa Está avançando E eu tenho certeza Presidenta Que nós vamos Conseguir Dar um atendimento Adequado Para a população Mas mais importante Que isso Formar mais médicos Para o estado Do Piauí E nós abrimos Temos uma meta Temos uma meta Bastante ousada Que é a meta De chegar a 8 milhões De matrículas E quando nós Começamos esse programa Lá No início do governo Da presidenta Dilma Muitos diziam Que nós não íamos Alcançar essa meta E nós já estamos Com quase 7 milhões De matrículas Em todo o Brasil Então eu queria dizer Aqui, presidente Que nós vamos sim Atingir essa meta De 8 milhões De matrículas Em todo o Brasil E vocês Fazem parte Exatamente Desse número Desse trabalho Que está sendo feito Eu queria dizer também Que o Pronatec Tem uma característica Importante Porque ele permite Que a gente possa Oferecer educação profissional Em todo o Brasil São mais de 4 mil Municípios envolvidos E nós temos também As melhores instituições Formadoras De todo o Brasil Oferecendo cursos No Pronatec Então é um programa De muito êxito Que envolve Os nossos institutos Federais O Senai O Senac O Senar Que estão aqui E a parceria firme Também Com as secretarias Estaduais de Educação Que ocorre Aqui também Aqui No Piauí Nós já temos 322 milhões Sendo investidos No Pronatec Até final de 2014 E no Brasil Isso é importante dizer Nós estamos colocando 14 bilhões de reais Para implementar O Pronatec Isso demonstra Que o governo Está dando prioridade Para a educação profissional Com esse volume De recursos Está sendo colocado E não para por aqui Porque nós temos A pactuação Para o segundo semestre E vamos oferecer Mais vagas Aqui no Estado Do Piauí Em todos os municípios Desse Estado Então eu queria dizer Que o esforço Que nós estamos fazendo É um esforço muito grande Mas eu tenho certeza Que o esforço De cada um de vocês É um esforço maior ainda Portanto Essa conquista É uma conquista De vocês E nós queríamos Que essa formatura Aqui Fosse apenas o começo Nessa trajetória De vocês Estudem mais E vamos melhorar O Brasil com isso Muito obrigado Parabéns a todos Procederemos Neste momento A entrega de diplomas E certificados De formatura Para receber das mãos Da presidenta da república Convidamos A formanda Elda Maria Oliveira Do curso de operador De computador Do SENAC O formando Ciro Gomes Batista da Silva Do curso de Ovinocultor Do SENAC O formando Ivan Carlos Da Silva Barbosa Do curso técnico Em administração Da Secretaria Estadual De Educação E Cultura O formando Biracir Silva Portela Do curso técnico Em administração Do SENAC O formando Cícero Renário Quirino da Silva Do curso técnico Em eletrônica Do Instituto Federal Federal de Educação Ciência E Tecnologia Do Piauí A formanda Brenda Rafaela Ferreira Seriname de Carvalho Do curso técnico Em agropecuária Da Universidade Federal Do Piauí Convidamos para fazer uso Da palavra O governador Do Piauí Zé Filho Dizer que eu sou até suspeito Para falar desse belíssimo programa Que é o Pronatec Porque também sou Estou licenciado Da presidência Da Federação Das Indústrias Do Estado Do Piauí Que tem como Seus órgãos O SESI O SENAI Que faz parte E que é um dos órgãos Que faz aí Que gera o Pronatec Também aqui no Estado Do Piauí Então é um programa Que tem revolucionado A vida de muitos jovens Meu caro ministro Isso Isso demonstra O compromisso Do governo De vossa excelência No nosso país E aqui Diferente De Muitos estados Que Vossa excelência Possa ter passado O Estado Do Piauí Em nome do governador Que ora Está falando Nós temos que agradecer O que o governo De vossa excelência Tem feito Pelo Estado Do Piauí Agradecer E agradecer Muito O Estado Do Piauí E eu tenho a certeza Que as pessoas Que aqui estão São gratos E aqui Eu posso falar Por eles Tem uma gratidão Ao governo De vossa excelência Eu quero aqui Em nome deles Dizer que o governo Do Piauí Presidenta Dilma É grato A tudo Que o governo De vossa excelência Tem feito Pelo Estado Do Piauí O Estado Do Piauí É o Estado Que mais cresce Do Nordeste É o Estado Que vem tendo Um desempenho De crescimento Acima da média Brasileira Isso graças Aos investimentos Feitos Também Pelo governo De vossa excelência Os pedidos Que eu iria fazer Aqui a vossa excelência Graças a Deus Eu já tive a oportunidade De fazer Pessoalmente Quando Conversei Com vossa excelência No carro Então não há mais necessidade Porque ela já me prometeu Eu também Que irá atender Os pedidos Que fiz Então eu aqui Só quero Desejar a você A todos vocês Que façam sucesso Que o Brasil Precisa E eu tenho a certeza Que a Presidenta Dilma Vai fazer Do nosso país Um país Cada vez mais Progressista Um país Cada vez mais Decente Que é isso Que nós precisamos Para ter Cada vez mais Oportunidade Para cada um De vocês Que vocês tenham Oportunidade De trabalho Que possam Se sustentar Com o suor Do trabalho De vocês Possam se sustentar E sustentar A família De vocês Muito obrigado Presidenta Dilma Somos gratos Ao governo De vossa excelência A conquista De um diploma Aumenta As oportunidades De inserção No mercado De trabalho Formal Melhorando A renda Do trabalhador Sua vida E de sua família A formação Propiciada Pelo Pronatec Beneficia Ao mesmo tempo Empresas Que buscam Profissionais Qualificados Em diferentes áreas Técnicas Neste momento Procederemos A assinatura De carteiras De trabalho Dos alunos Formados Pelo Pronatec Convidamos O senhor Evandro De Souza Brito Da empresa Evandro Comercial Limitada A assinar A carteira De trabalho Da formanda Verônica Albuquerque Monteiro Do curso técnico De auxiliar Administrativo Do Instituto Federal De Educação Ciência E Tecnologia Do Piauí Em Parnaíba Convidamos a senhora Alberina Fernandes Rocha Da empresa Fábrica Guget Jeans A assinar A carteira De trabalho Da formanda Isabela Guiá Tavares Do curso técnico De produção De moda Do Senac Em Campo Maior Aplausos Aplausos Convidamos o senhor Lindomar Miranda Damasceno Da empresa Polo Jet Serviços A assinar A carteira De trabalho Do formando Jorge Lucas Borges Bezerra Do curso técnico Em administração Da Secretaria Estadual De Educação E Cultura Em Terezina Aplausos 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 Senhoras e senhores Com a palavra A presidenta da república Dilma Rousseff Antes de começar Eu quero iniciar Mais uma vez Cumprimentando as formandas E os formandos E aí Eu quero dizer para vocês Que daqui O que se vê É algo muito bonito E por isso Eu vou saudar Os grupos De formandos E formandas Chamando Pelas Camisetas Queria chamar O pessoal Do Senai Formando E formanda Do Senai Camiseta Branca E cumprimentar Cada uma De vocês E nós Outros Batemos palma Para eles Queria chamar A camiseta Laranja Do Senac E nós Todos Vamos bater palma Para eles Chamar O pessoal De camiseta Amarela E gola Verde Do Instituto Federal Do Piauí Queria chamar O pessoal Da Universidade Federal Do Piauí De camiseta Branca Palma Para eles Queria chamar O pessoal Da Secretaria De Educação De camiseta Branca Enfim Queria agora Um cumprimento De nós Todos Para todos Os formandos Palmas Para vocês Que merecem Essas palmas O Piauí Deve estar Orgulhoso Tanto As Piauíenses Como os Piauíenses Hoje Aqui Vocês Estão Batendo Um dos Recordes Do Brasil Em Formação No Pronatec São Mil E Quinhentos Formandos Como eu disse Há pouco Porque eu venho Lá da Paraíba De João Pessoa Eu disse lá em João Pessoa Que Por que Que a Presidenta Da República Vem Na formação Do Pronatec Quero dizer Para vocês Que para Me perder Uma É muito Difícil Eu não Perco Uma Por que Porque O Brasil Deve Reconhecer Nessa Formação Do Pronatec Um caminho De oportunidades Que se abre Para vocês Daqui Para frente Vocês Passam A ter E a ser Os primeiros Desbravadores Desse Programa Pronatec Que Pretende E vai Formar No Brasil Uma geração De técnicos Homens e mulheres Capacitados Que conseguirão Trabalhos Mais qualificados E que Conduzirão O Brasil No caminho Do desenvolvimento Com distribuição De renda E sobretudo Educação Técnica De qualidade Eu estou Aqui Pela Importância Que Essa Cerimônia Tem Para o Brasil Eu estou Aqui Para Deixar Claro Que A formação Do Pronatec O esforço Das meninas Dos meninos Dos rapazes Das moças Dos adultos Dos homens E das mulheres Na direção De uma formação Técnica E de uma capacitação Profissional É um dos Principais Caminhos Que o nosso Povo Deve trilhar Para transformar Todo o potencial Do nosso País Em realidade A maior Riqueza Desse país São Os 200 Milhões De brasileiros E brasileiras E olha Que nós somos Um país Rico Rico em petróleo Rico Em minérios Com uma indústria Sofisticada Com uma agricultura Que bate Sistematicamente Recordes Alcançando E ultrapassando Muitos países Desenvolvidos Mas podem ter certeza Que a maior Riqueza Desse país Não é Se a gente For Fazer uma Hierarquia Não é nada Disso A maior riqueza Do país São os brasileiros E as brasileiras Somos nós Vocês Cada um Dos formados Que com seu Esforço Chegaram Até aqui Se qualificando Em cursos Como que nós Vimos aqui Dos rapazes Das moças Recebendo o diploma Isso significa Uma coisa Significa Uma simples Coisa Significa Que o Brasil Percebe Que nós Todos Percebemos Como é Importante A educação Para garantir Todas Conquistas Que o Brasil Obteve Até agora A educação É o caminho A educação Técnica Certamente É uma Das portas Que quando A gente For trilhar O caminho Da oportunidade Que é a educação Deverão ser abertas E vocês Hoje Entram por essa Porta De cabeça Erguida Porque foi Graça O esforço De vocês A dedicação De vocês E aí Cabe Um agradecimento A gente Sempre tem De agradecer A quem A gente Deve agradecer Primeiro Aos professores E as professoras Parabéns Para os professores Vamos agradecer A eles A dedicação Deles O esforço Deles A transmissão De conhecimento Que eles são capazes De garantir Asseguram A qualidade Do Pronatec Mas vamos Agradecer Também Aos familiares Vamos agradecer A eles Eu já disse No início Vamos agradecer As famílias Também A sustentação Para se chegar Até aqui E aí Eu queria dizer Para vocês Que o Pronatec É isso É um caminho É um caminho Da educação Uma porta Que se abre Garantindo oportunidades E por que Que é Que eu estou aqui É pela importância Que a gente Atribui Atribui E o que Que nós escolhemos Primeiro Nós Com esses parceiros Que são O Sistema S O Senac O Senai O Senar e o Senat E as universidades Federais Os institutos Federais De educação Tecnológica E as secretarias De educação Dos estados Nós fizemos Uma parceria Que é Uma parceria De qualidade Esses cursos Profissionais Técnicos Que são Oferecidos Pelo Pronatec Eles são O que há De melhor No Brasil Em matéria De curso profissional Nós Nessa parceria Escolhemos A dedo O que havia De melhor No Brasil Para garantir Essa formação Essa é A primeira Característica Do Pronatec A segunda É que Tinha de ser Um curso Para todos Para todos Sem discriminação De renda De faixa etária De origem Enfim Um curso Que pudesse Ser Cursado Por todas As pessoas Interessadas E por isso Ele tinha De ser gratuito Ele tem De ser gratuito Porque caso Contrário Você elimina Algumas pessoas Que só por conta Da renda Não podiam pagá-lo Então Ele é gratuito Para ele ser gratuito O governo federal Colocou 14 bilhões de reais Segundo Segundo Aliás Terceiro Porque além De qualidade Gratuito Ele tem De ser um curso Que tem a ver Com que vocês Queiram se formar Naquilo Naquelas áreas Naquelas atividades Naquelas profissões Que vocês queiram se formar Mas também Ele tem De olhar Para o mercado De trabalho Tem de procurar Unir O que quer A indústria Comércio Serviços Agricultura Com o desejo De vocês Por isso Tem tantos Cursos aqui Hoje eu estou Muito feliz Porque também Tem outra Característica Aqui que é importante Não é só Não é só Teresina Que tem Pessoas cursando Pronatec Tem muita gente Aqui de Teresina Quem é de Teresina Levanta a mão É muita gente De Teresina Mas Eu tenho aqui Registrado Que tem também Gente de mais 32 municípios Então Esse curso É aquele Que todo mundo Em qualquer lugar Deve cursar O ministro da educação Disse Que mais de 4 mil municípios Têm feito esse curso É isso que nós queremos Nós queremos Que as pessoas Não tenham Não tenham Dificuldade Para fazer o curso Nós queremos levar O curso Até cada um Agora Vocês podem 4 mil E 600 Jovens Adultos Homens Mulheres Fazendo curso Eu acho que vocês Estão vivendo Numa nova etapa Do Piauí Vocês estão vendo Surgir Um estado Que hoje É interessante Você conversa com muita gente Falam Olha O Brasil Tem uma região Que vai crescer Bastante Aí eu estou falando Para o pessoal Do Senar Do Senar Aqui da frente O Piauí O Piauí vai crescer Bastante Vai ter uma agricultura Ultra desenvolvida E por isso Vocês têm de ter Formação técnica Na área do Senar Vocês sabem Como se chama A região Que todo mundo Considera Como uma das mais Importantes Na agricultura No futuro Chama Má Pitoba Má de Maranhão P de Piauí Tô de Tocantins Bá de Bahia É esse feijão É como se fosse O formato De um feijão Essa será Uma das regiões Do Brasil Que mais vai crescer E ela Abrange Uma parte Muito importante Do Piauí Mas voltando A essa história Que o Piauí Tem de crescer Que o Piauí Será Sem sombra De dúvida Um dos estados Com uma taxa De crescimento Das mais promissoras Do nosso país Eu queria Aproveitar A importância Dessa formatura Do Pronatec Para dizer o seguinte A gente Não se desenvolve Sem energia E eu queria Segurar Para vocês aqui Que o meu governo Vai garantir Vai garantir Que a Cepisa Estará A altura Das necessidades De crescimento Do Piauí Estará A altura Dessas necessidades A segunda coisa Que eu quero Asegurar Para vocês É que o Piauí Tem Todas as condições Necessárias Principalmente Nesse PAC Que está Vigente Agora E estamos Também Avaliando Investimento Em Luiz Correia Finalmente Eu quero Dizer a vocês Do Pronatec Continue estudando Continue estudando Os do ensino técnico De nível médio Podem Fazer o curso De tecnólogo Os que estão Fazendo Qualificação Profissional Tem De ficar Atentos Para Aproveitar As oportunidades Que o Pronatec Número 2 Que nós Vamos continuar Depois da gente Formar Esses 800 milhões Nós Vamos Continuar Formando Milhões De brasileiros E brasileiras Então Tem O Pronatec Vocês fazem Parte Da primeira Geração Vai ter A segunda Geração Do Pronatec E aí Vocês Cuidem Porque Os cursos Podem E terão Continuidade Uma pessoa Que fez Eletricista Predial Pode fazer Um curso De eletricista Depois Fazer um curso De eletrotécnico E aí Ele vai melhorando Na profissão A ideia É essa Ninguém Para de estudar Ninguém E quero avisar Para vocês Nem Presidente Da República Pode parar Não dá A gente Tem De estar O tempo Inteiro Inquieto E vocês Têm de ser Assim Procurando Cada vez Mais Aprender E eu Quero dizer Outra coisa Vocês Podem Ter certeza Aliás Foi Um rapaz Do Pronatec Que falou Isso Numa Das Formaturas Se eu Não me Engano Foi Lá No Paraná Não tenho Certeza Mas acho Que foi Lá No Paraná Que ele Disse O seguinte Ele Disse Presidenta Eu Estava Entrando Para A cerimônia E o rapaz Se aproximou Aliás Ele Ia Ser O Orador Eu Acredito E ele Disse Assim Para mim Eu Acho Que Uma Política De Estado O que Que ele Queria Dizer Com Isso É Tão Importante Que Tem De Ser Permanente É Tão Importante Que Cumpre Uma Função Na Cadeia Da Educação Nesses Elos Que a Educação Tem De Ter No Nosso País E Ele Disse Uma Coisa Que Me Comoveu Muito Ele Falou De Algo Que Ele Chamou Geração Pronateciana Eu Vou Usar Essa Expressão Vocês São Da Geração Do Pronatec Porque No Passado As Pessoas Não Faziam Curso Técnico Do Brasil A Gente Não Tem Essa Tradição De Curso Técnico Mas Países Desenvolvidos Vocês Pensam Que Num País Desenvolvido Não É Necessário Trabalho Qualificado Só É E Para Cada Para Vocês Terem Uma Ideia Para Cada Um Que Se Forma Em Universidade Sete A Oito São Técnicos De Alta Qualificação Ou São Tecnólogos Ou Tem Uma Capacitação Técnica De Qualidade Porque O Mundo É Movido Por Eles Eles Quem Pelos Técnicos E Eles São A Base E Aí No Caso São Eles Não São Vocês Vocês São A Base Que Empurra O País Para Ter Cada Vez Mais Maior Qualidade No Seu Trabalho Naquilo Que Um País Tem De Mais Importante Sua Riqueza Mesmo É A Capacidade De Trabalho De Cada Um Dos Seus Habitantes Eu Estou Aqui Porque Eu Quero Finalizar Dizendo O Seguinte Vocês Estão De Parabéns Vocês São Vencedores Mas Eu Queria Dizer Uma Coisa Além Disso O Brasil Precisa De Cada Um De Vocês E De Cada Uma De Vocês Quando Vocês Juraram Aqui E Disseram Eu Juro Trabalhar Pelo Progresso Da Minha Família Da Minha Comunidade E Do Meu País Vocês Fizeram Um Juramento Magnífico Por Isso Eu Agradeço A Cada Um E A Cada Uma E Digo Nós Precisamos De Vocês Um Grande Beijo No Coração De Cada Um E De Cada Uma Tchau